Beleza, vamos lá, vamos relembrar o que aconteceu. O Leon atravessou o lago, né, matou o monstro do lago Nesh, com muita dificuldade, mas ele matou. E ele começou a passar mal e, sei lá, tá virando zumbi o bichinho. E é isso, é isso, é a introdução essa. Só bora. Coitado, tá caído, hein. Ó, vamos ver, ó os olhinhos, ó os olhinhos. Isso aí é os hormônios, os espermatozoides, ó. Ô, caraca. Que doideira, velho. Não, ele tava sonhando esse tempo todo, mas, sei lá, ele tomou injeção no pescoço. Nossa, a gente viu isso, né, enfim. Leon, já foi seis horas desde a nossa última transmissão. Eu estava começando a ficar preocupada. Não quer dizer que é soltivo? De qualquer forma, eu comecei a sentir desesperado e, então, eu acho que eu tinha perdido a consciência. Perdido a consciência? Talvez isso tenha alguma conexão com o que o presidente do vilaque estava falando. Hum, não posso dizer. Mas eu estou bem agora. Eu vou continuar a minha missão. Caraca, seis horas que o cara passou desacordado. Ele praticamente teve uma boa noite de sono, né. E... Peraí, combinação não. Eu queria usar. É, revinha, revinha. Não, melhor. Vou usar o ovo, mano. Aqui ele já recupera quase tudo. E, assim, eu não sei por que ele não está recuperando totalmente. Olha só. Vou comer até um outro ovo aqui, ó. Só recupera até ali. Sei lá, mano. Eu acho que é algum upgrade aí que a gente tem que fazer alguma coisa assim. Aproveitar, ó. Já até pega essa caixinha aqui. Que dá um toque, né. Esses negócios fora do lugar, né, cara. Então, se não seja por isso, a gente bota aqui, ó. Pronto. Organização é tudo, né, cara. Eu comecei a aprender a organizar minhas coisas assim, ó. Resident Evil. Porque Resident Evil também é cultura, mano. Isso a Globo não mostra. É só a mãe vendo isso. Isso aí, meu filho. Escuta o que ele falou. Tem que organizar o quarto mesmo. Está saindo barata ali. As baratas estão maiores que eu já. Enfim, gente. Agora eu recuperei tudo aqui. Vamos ver o que vai rolar. Carta anônima. 1 de 4. Há um item importante escondido nas quedas. Quedas? Seria cachoeira. Se você pegá-lo, será capaz de tirar Ashley da igreja. Ou seja, deve ser um item obrigatório, né. Mas eu lhe aviso. O caminho para a igreja não é um passeio do parque. Eles soltaram lá o que chamaram de El Gigante. Que seria o quê? Um gigante? Só acho que é, né. Então que Deus esteja com você. Eu soube o que está acontecendo em seu corpo. Mudanças, né. Os hormônios. Não, brincadeira. Se eu pudesse lhe ajudar, ajudaria. Mas infelizmente está além do meu poder. É uma cartinha, mano. Direto para o Leon, pelo que eu entendi. Não é uma carta aleatória para alguém, sabe. Parece que é para o Leon mesmo. Estão estourando coisas no meio da chuva. Pior que o sofrimento do Leon nunca termina, né, cara. Ele sai e é zumbi. Ele vem e é zumbi no corpo dele. A ganadice danada aqui. Está tudo ganado. E aí? O que vocês acham? Vai ter uma cobra aqui ou não vai ter? Eu acho que não. Não tinha nada. Olhei tudo. Vamos lá. Isso, Leon. É assim que se faz. Só os putos chutam a porta. Rapaz, está chovendo. É assim. Eu posso ir onde eu quiser, né. O monstro do Lagunés está no Lagunés. Bem no fundo. Morto. Vai lá. Tem uns peixinhos grandinhos aqui, né, cara. O bicho toma tiro e não morre, não, né. E aí, hein. Eu estou vendo umas luzes esquisitas ali. Acho que eu vou lá dar uma checada. Para fazer uma parada mais 100%, né. Pô, Leon. Então é ruim de roda, hein. Roda. Nossa, eu peguei ainda. Você é louco ou está vendo peixe? Dá uma olhada ali do outro lado. Ó. Céu bonito. Ué, que raio de lugar é esse que eu... Nossa senhora. Eu não acredito que... Cara, onde eu fui sair, cara? Vender. Ó, quero te vender uma dessas aqui. Não uso muito. Vou vender, mano. Vender a pistola. Poder de fogo. Posso aumentar. Esse cara é simpático pra caralho, né, mano. Olha que legal, estranho. Olha que legal. Tem um bagulho aqui pra você, ó. Nada. Não seja por isso. Muito obrigado aí. Eu que agradeço você, meu senhor. Você é um cara muito legal. Enfim, subi no barro aqui, bora. Nossa, que estacionamento perfeito foi esse que eu fiz aqui agora. O jogo não precisou nem adaptar, mano. Eu simplesmente encaixei perfeitamente ali. Pra cá, né? Eu acho que não tem outro lugar. Pô, essa chuva eu acho mó bonito, cara. Chuva em jogo, não sei porquê, mas eu curto pra caraca. É inspirador, sei lá. Olha. Cruze, credo. Agora tem que acertar a stripa aqui, né. Toma. Toma. Pior que o bagulho tem tipo uma... Uma navalha, um spot, sei lá. O bagulho é... O bagulho defende o cara, viado. Ah, o quê? Não tô acreditando. Eu morri pra esse merdinha. Não tô acreditando, sinceramente. Eu não morri pra esse merdinha, cara. Não, a diferença agora... É que quando ele cair no chão tem que continuar atirando, né. Tipo isso. Eu posso até dar um chute nele aqui, ó. Enquanto não tem navalha o negócio. É que nem galinha, tá ligado? Corta a cabeça e continua vindo. Quero ouro, não. Quero minha dignidade de volta. Você me matou. Aí, o que é que eu tava falando? Acho mó bonito, né. Assim, chuva de jogo e tal. Só tô cismado com uma coisa, mano. Tá chovendo pra caramba. O Leon não tá ficando molhado, mano. Nada. Chuvinha batendo no ombro ali, mas não molha. Essa roupinha de mergulho dele também, né. O que dizer. Isso aqui é tipo um lago, né. Tem uma parada debaixo, atrás da cachoeira, sei lá. Que eu preciso pegar. Só te pergunto o seguinte. Onde fica exatamente essa cachoeira? Será que é pra cá, pra lá? Tá escondida? Só seguir o ritmo? Aham, aham. O que é sem erro? Tudo não é automático. Apertou, foi. Tô vendo a minha bagaça se mexendo lá embaixo. Aham. Assim que eu gosto, mano. Aquela música tensa não tá tocando, não. Sei lá. Quando eles sabem que eu tô aqui, costuma ter uma música... Meio esquisita, não. Vamos tentar entender aqui. Tem uma caixa. Nada muito complicado, não. Uhum. 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 Pra cá. Tem outra caixa ali. Tá bom. Tá. Posso ir pra cá. A corrente é muito forte. Parece que é outro caminho do outro lado. Corrente muito forte. Ele é um pouquinho fresco. Não posso reclamar, não. Uhum. Ervinha. Ervinha. Inclusive, eu acho que é o Resident Evil 6 ou 7, né? Que ainda tem ganado. Só que é tipo um zumbi esquisito do exército lá. Sei lá. Não entendi muito bem na época que eu joguei, não. Mas eu pretendo rejogar também outros Resident. Ganado tem no 5. Que é na África, né? O que que vai acontecer ali, hein? Hum... Desviou o rio. Entendi. Nossa, foi... Fácil. Eu acho. Vou reclamar mesmo, cara. Daqui a pouco acaba ficando difícil e sabe como é, né? Tá. Pra lá foi. Pra lá foi. Ali, um pulo engraçado. Eita, irmão. Não tem problema. Pula de volta. Você vai perder umas balas, uns negócios assim, mas não tem problema. Derruba os caras, ó. Ó, ó. Pula. Só gastei bala à toa, mas limpei meu caminho, não foi? Fala tu. Fala tu. Caverninha aqui. Sempre olho bastante assim pra ver se tem algum secret, né? Algum item. Se eu vou ver, até tem, cara. Só que eu... Né? Deixa eu ver. Uhum, uhum. Uns pratos de macumba ali. Umas velas de macumba aqui. Pegar a insignia redonda. Mano. Essa parada eu sei onde alguém encaixa. É o símbolo do bagulho que tá na porta da igreja onde tá a Ashley. Juro. É igualzinho o formato. E eu lembro, tá, do formato. Eu tenho obtido um objeto que se lembra do grupo de insígnia. Maravilha, Leon. Volte para a igreja. A segurança da Ashley é a nossa prioridade imediata. Tá bom. Só. Mas abriu um... Um portão aqui. Ih, caraca. Sai, morcego. Quer chupar meu sangue, ô? Vem cá. Não chupar nada, não. Não chupar nada, não. Não chupar chupa isso aqui, ó. Vem cá. Vem cá, seu putinho. Vai de gritar. Vai de gritar. Vem. 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 Já é. Já é. Já é. Tu me venceu. Parece um jato, mano. Já reparou? Parece uns ratos voando. Até o barulho é parecido. Rato voador. Minha avó que falava assim. Ah, a mocega é rato que criou asa. Só que não, né, mano? A gente sabe que não, né? Mas deixa ela acreditar. Save. Legal. Então tá, voltei pro cara. Só chegar na igreja e enfiá-la na porta lá e fui, né? Salvei a Ashley e game over. Zeramos o jogo. Simples assim. Ou não. Tá, vambora. Será que a igreja ia ficar perto daqui? Tipo assim, eles estavam falando daqueles gigantes. Mas aí eu tô com medo de encontrar já com ele aqui de cara, velho. Eu tô com uma péssima sensação. Sinceramente. Se eu passar, ele vai dar ruim, não vai? Mas tem que passar. Ah, fazer o quê? Ah. Ih, pronto. Foi só falar. Primeiro boys, hein? Lá vem. Lá vem. E aí, eu tô com uma péssima sensação. E aí, eu tô com uma péssima sensação. Merda. Merda. Mano, é o bicho do Harry Potter, mano. Igualzinho. Puts. Nossa senhora. Olha o Leon, velho. Olha o cara, mano. Nossa, velho. Eu tô preparado pra isso não. Mas vamos lá. Vamos tentar. Vai, Leon. Tu corre que nem uma garotinha, mano. Pelo amor de Deus. Tu vai morrer, filho. Ai, droga, droga. O quê? Boliche. Ah, olha. O lobinho que a gente salvou, cara. Não, não, dog. Sai daí. Mete pé, mete pé, mete pé. Tipo assim, o cachorro tá distraindo ele, né? Mas se ele pisar no cachorro, mano, como é que fica? Eita. Ó, passou perto, hein? Levanta as costinhas. Vai, 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 vai. Só foi, só foi. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Vai, droguinho, vai, droguinho. Vai que é contigo. É contigo mesmo. Caraca, mano. Você tá de brincadeira comigo. O cara não pegou uma árvore, não, velho. Meu Deus do céu. Se você der um número X de tiro, ele vai atordoar? Legal. Ô, negocinho nojento. Vem com o pai, vem com o pai. Oh, yeah. Vem cá, o Tripa no soma cruzes. Chaqueto, chaqueto. Vai, Leon, vai, Leon. Não é contigo, não, filho. Gastar um pouquinho de metraca, né? Se a gente tem pra gastar. Vou dar uma andadinha aqui de leve pra sentir que ele tá longe. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sentir que ele tá longe. O cara tá colado em mim aqui. Seu terraplanista de merda. O cara tá deixando tudo reto aqui, velho. Meu Deus. Vem, vem, vem. Agora aqui. Delícia. Delícia. Fala que acabou, pelo amor de Deus. Aí, filho. Rapaz, o negócio foi tenso. Ouro pra caramba. E uma conquista na Steam. Legal. Faz tempo que eu não vejo uma conquista da Steam. Sortudo? Você não viu o sofrimento, não, velho? Você não sentiu a dor, o sofrimento? O cachorro me ajudou. Certo, mas... Minha esbala também, né? Acho que daqui pra frente eu não devo ter muito problema, não. Já que era um boss, né? Talvez o jogo fique um pouco café com leite comigo aqui. Engraçado, né? A gente vem aqui, destrói as caixas. Aí vem alguém. Coloca as caixas de novo pra gente roubar. E não tem nada além de ganado aqui, né? Ou seja, quem mais colocaria? Pior que a gente nunca vê um ganado carregando uma caixa. Tipo isso. Ai, caraca! Nossa senhora, eu tava muito distraído. Que isso, mano? Que trem é esse? Cê é louco, irmão? Deixa eu recuperar aqui. Quase bati as botas. Fui ler o chat ali, do nada tu dá de cara com um negócio... Bocudo. Em cima de tu, já? Na moral, todo Resident Evil tem que ter um cachorro do mal, né? Tipo assim, eu tenho essa impressão... Porque eu já joguei vários Resident, quase todos tem. Cachorro defumado, todo poide. Aham. Tá bom. Tá de boa aqui. Só garantindo o perímetro. Sabe como é. Ah, que susto que é esse trem, mano. Essa árvore aqui, velho. Pensei que era um troção em pé ali. Bora. Não abre. Há um orifício redondo. Talvez algo se encaixe. Entendi. Você usou uma insígnia redonda. Um orifício redondo. Não acho que vai dar certo. Uh. Nossa, uma igreja calma. Tipo assim, tomou um barulhão de chuva lá fora e... Aqui dentro tá uma calmaria, sabe? Sequim. Uns morfim na parede, mas eu acho que não tem filtração, não. Sei lá, o telhado tá bem firme. Bem construído, né? Então tá, vamos dar uma bizoiada aqui, que eu gosto de futucar mesmo. Aí tem uns negócios grandão aqui. Típico de seita, né? Esses negócios bizarros pra tudo que é lado. E ali tem o puzzle. Vamos caçar a escada aqui. E fazer as combinações que tem que ser feitas. Saltar. Eu vou ter que saltar ali. Acho que ele deve estar aqui em algum lugar. Deve haver um jeito de abrir isso. Será ali? Será? Vai, ô miranha. Aí aqui tem o painel de comandos. Utilizar. Começa o joguinho de luz e sombra. Vamos lá. Isso aqui é perspectiva. Eu sou bom em perspectiva, mano. Quer apostar que eu vou conseguir? É, voltar. Verde. Isso. Gira esse. Aqui eu tenho que botar assim. Voltar. Azul. É assim. Voltar. Combinar. Quase. Eu acho que é o vermelho que tá errado. Nada acontece. Tá bom. Então vamos girar o vermelho. Se não for nessa posição, é ao contrário. É essa mesmo. Tem dificuldade, né? Perspectiva um pouquinho mais fácil pra mim do que aqueles outros puzzle doidos lá que era, né? Enfim, vou nem comentar. Ashley. Não vem. Ei, faça isso. Tá meio bugado, né? A tradução. Vixe. Ih, o jogo fechou. Então é isso, gente. Deu um ruim aqui. Eu vou ter que rejogar, né? Infelizmente. Mas eu quero ver se aquele pedaço lá, ele vai... Eu vou caçar uma máquina de escrever depois de passar tudo aqui. Mas eu quero ver se aquele pedacinho vai crachar de novo, mano. Ou então eu vou ter que desinstalar a tradução pra depois instalar a tradução de novo. Enfim, a gente vai ficar com essa curiosidade aí, né? Ashley passou correndo ali? Era realmente ela? Enfim. Fica aí, né? Ó, deixa pra gente. Porque eu mesmo já não lembro. Pode ser que seja uma sósia, uma surpresa. Um inimigo se passando por Ashley. Não sei. Ah, que curiosidade o quê? É só a Ashley assustada. Se tu tá falando. Vamos ver no próximo episódio, então. E aí Tchau. Tchau. Tchau.